e aí galerinha beleza bom estamos aqui com a parte 2 do vídeo né tô aqui com o celular já já tem alguns aplicativos instalados e tal vamos testar real racing 3 né como vocês sabem algum dos jogos mais pesados do mundo para android e os enfim vamos abrir a criancinha a inicialização muito rápida provavelmente para todos 2 giga de ano que ele tem bem suave não é o muito fluido vamos testar aqui um jogo só para vocês verem tudo zerinho ainda vamos testar aqui naquela primeira corrida que ele meio que ensina vamos lá deixa eu ver superfluido inclusive no modo 3d né vamos aqui fica lindo esse jogo eu preciso dizer que fica lindo ele no monitor full hd né eu não jogo nada desse jogo não então perdoem a minha inabilidade eu tenho o costume de jogar ele apenas no e aí eu tenho o costume de jogar ele apenas no e aí eu tenho o costume de jogar ele apenas no e aí no modo terceira pessoa então esse modo é complicado em geral só lá muito fui a experiência de de uso muito boa qualquer tipo de engasgada travada vocês podem ter certeza absoluta que é do da câmera ensina que eu uso o celular vocês já sabem qual o meu kit que eu uso para filmar é muito bom rodou bem suave tudo muito bom eu vou dar um cortado e já a gente volta com mais testes abraço e aí galerinha beleza bom estamos aqui né vamos testar uns benchmarks que é de é de lei vamos abrir aqui ele vai na cozinha eu pra não dar dor de cabeça pra vocês já que é um jogo que já que é um benchmark que ele não vai vai mudar sua a forma do qual ele vira a tela então vou colocar ele em pé pra vocês bom vamos lá e aí Se inscreva no canal. 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 Vou tentar pegar um ângulo diferente também Absurdamente bom Inclusive de uma forma que ele nem deveria estar pegando Porque ele está de lado da TV Mas mesmo assim ele é tão aumentivo que ele pega Vamos testar uma coisa mais tensa Vamos tentar uma distância absurda Ainda funciona Ele é um celular muito bom Eu vou testar ele aqui E vamos ver se ele consegue pegar em... E o calculo que a câmera TV tem na faixa de 13 metros Talvez 13, 15 metros Eu não dá para chegar muito mais longe daqui Porque senão a câmera nem enxerga a TV Mas vamos lá Perfeito ainda O infravermelho do celular é mais forte do que a definição da minha câmera Eu não tenho o que falar O celular ultrapassou minhas expectativas Ele é um puta celular muito bom Valeu muito o investimento E valeria para qualquer pessoa que comprou nessa época Sem palavras Um dos melhores celulares do mundo que tem E aposto que ele ainda vai ficar ali nas cabeças durante um bom tempo E é isso aí galera Até o próximo vídeo Abraços E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma